Música Bate papo gostoso com a linda, loira e espetacular Luísa Posse Vem, que eu ainda quero, vem A gente fala com Luísa Posse, que além de ser uma das vozes mais bonitas do Brasil, dá uma olhadinha no corpíteo da moça bonita A gente sempre se achou linda em casa, todo mundo, sou tua fã, viu? Essa voz maravilhosa, é importante pra você ter essa referência da mãe, que é uma grande artista brasileira? É, DNA, né? É muito importante, é muito bacana ter podido acompanhar a minha mãe desde o ventre, do berço E ela fala que enquanto eu fui portátil ela me levou E claro que isso fica impregnado na gente como referência Mas a minha relação com a música é muito minha Se não fosse eu não teria 15 anos de carreira também, né? Porque é muito tempo Muito tempo mesmo Para quem não conhece toda a história da Luísa O batismo no meio artístico foi ainda recém-nascida no colo da mãe Cizi Posse Ao todo, são sete CDs nesses anos de estrada CD tá animal, gente, com um monte de participação bacana Adriana Calcanhoto, Lulo Santos, Erasmo Carlos Como é que foi gravar, né? Com a participação, letras desse pessoal tão querido pelos brasileiros Então, é a mesma coisa do que eu tava falando da minha mãe São pessoas que permearam o meu ouvido e a minha referência musical E de repente tão ali dando o aval, né? Endossando Quando alguém participa do teu trabalho, ela tá endossando o que você faz Luísa Posse costuma acertar nos convites para participações Em Sobre o Amor e o Tempo não foi diferente Luísa contou com Lulu Santos, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Erasmo Carlos, Ana Carolina e muitos outros É uma honra, é uma delícia, na verdade É muito gostoso No meio do nosso bate-papo, outro convidado apareceu Mas esse não era nada bem-vindo Tá perigoso aqui E a Luísa botou ele pra correr Tá com música na novela, né? Não é a primeira vez, já teve outras, né? É bacana também esse trabalho reconhecido Ah, é muito bacana, porque a novela tem um alcance, assim, que nem a gente percorrendo Em cada lugar, cada cidadezinha, cada cidadezona Nem a gente percorrendo, anos e anos a gente consegue chegar onde um capítulo de uma novela chega, sabe? Essa não é a primeira canção da Bela Loira a fazer parte de uma trilha sonora de novelas Mulheres apaixonadas O que você pediu Chocolate com pimenta Um dia a estrela vai brilhar Duas caras Foram algumas das novelas que tiveram a voz afinadíssima de Luísa Embalando os romances do folhetim Mas, de todos eles, parece que o casal Pedro e Júlia é o preferido da loira E é um casal lindo, assim, é a história linda da novela Casou super bem, né? É, casou, quando tem os clipes, aí passa a música inteira E é tão bonito de ver mesmo a história deles Luísa revela a felicidade de ter recebido essa letra de presente Sim, eu tava procurando uma regravação O que eu vou regravar? Eu preciso fazer uma regravação de alguma coisa Meu Deus, que música é essa? E a música caiu no meu colo, assim Falei, nossa, obrigada Luísa Posse é uma mulher determinada E não para por nada Projetos não faltam Muito menos desafios Por dois anos seguidos Auxiliou o cantor Daniel no programa The Voice da TV Globo Sempre fui chamada em junho Fiz os três anos Mas esse ano eu não sei o que vai acontecer de verdade Não é porque eu não tô fazendo suspense, não Eu também queria saber Não sei Você é o anjo do Daniel, né? É, o Daniel é uma coisa Mas a gente realmente... Eu não sei nem se o Daniel vai estar, nem se eu vou estar, não sei nada Parece que tudo é segredo sobre a nova temporada do programa Global Falando em trabalhar, olha o corpo dessa menina, gente Esse corpinho aqui Malha, o que você faz? A dieta tá super bem, viu? Parabéns Cada dia alguém inventa alguma dieta minha Eu acho muito engraçado isso Eu leio nos lugares Ela toma não sei o que Meu Jesus, eu tomo Ela come Não, é um... Como assim? Ah, eu há muito tempo já Desde 2012 Três anos, assim, assidos De uma mudança mesmo de alimentação Não me sinto em dieta Como coisas Que não fazem parte de uma dieta ao pé da letra Mas é que eu acho que as coisas tem que ser... Tem que caber na sua vida Você tem que dar conta Então eu não como glúten, eu não como lactose Porque me faz mal Ponto Não é que eu estou dizendo que você não deve comer Não é isso Aqui pra mim não faz bem Eu corro Faço... Eu corro mesmo E faço musculação E ponto E acabou E dá tempo Eu faço um feed Eu faço aquilo Mas, assim, eu não deixo de fazer por desculpa Por inventar uma desculpa pra mim mesmo Eu não sou vítima da circunstância Então, se eu tô num hotel e eu tenho uma hora Eu vou procurar uma academia perto Eu vou procurar alguma coisa assim E se eu não conseguir fazer Eu vou comer um pouco menos Eu fico ligada no que tá acontecendo Só vou encerrar perguntando uma coisa Você responde se você quiser Tá solteira? Tô Tá Solteiríssima Solteira, super solteira Gente, olha Tem gente boa por aí na região, bonita Na região é ótima Tem gente na região Tem gente na região Não tô procurando não Não tô solteira Tá tranquila Graças a Deus Hum, solteira sim Mas sozinha nunca A loira foi vista acompanhada E bem acompanhada, diga-se de passagem Com Fiuk, o filho do Fábio Júnior Em festa de lançamento da nova novela Lindo casal eles formam, você não acha? Por favor, não entra nessa Que um dia ainda... Enquanto rolava a nossa entrevista O público estava ansioso Para conferir de pertinho Um show bem intimista Que a Rádio Cultura FM de Amparo Proporcionou aos ouvintes Como sou fã Vim com os amigos aí Para tentar ver esse show dela hoje aí, né? Sem contar a beleza da menina, né? Gosto de tudo que ela tem feito Tudo que ela tem feito Então, bora conferir essa voz belíssima E um show pra lá de agradável Que nem um adeus vai apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço Esqueço de amar Mudo meu olhar Meu jeito de falar Junto de você Fica tudo bem Você me faz bem Quando chega perto Mas o seu sorriso é aberto Mudo meu olhar Meu jeito de falar Junto de você Fica tudo bem Fica tudo Tudo certo O seu sorriso é aberto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau.